. . . Mano, qual que foi, também, oh, Mendoca do carai? Tá maluco? Nossa, fica! Mano fiquei silenciado, não tenho poto, mano, não tenho poto, não tenho poto, mano! Lixo! Olha da puta! Tiltai, 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 tiltai Vou com o vaninho, vou lá com o vaninho de amarelo Foda-se, não, não aguento mais isso O vídeo para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos Tem aqui reidoscoins.com.br